Eu, em momento algum, duvido ou duvidarei que o Lula vai ter pena de gastar para reconstruir o Estado. Nunca você vai me ouvir dizendo, ah, gastou pouco, deu pouco crédito, fez pouca coisa. O Lula nunca foi uma pessoa que teve pena de gastar. Ao contrário, o Lula viu uma crise nos Estados Unidos e falou, preciso dar dinheiro para empresário. Desculpa perfeito. Ah, os liberais americanos estão em crise, então por que eu não posso dar dinheiro para empresário aqui e fazer meus esquemas? Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, no episódio com o Felipe Hermes, a gente fala como funciona a divisão de impostos no Brasil. Tem Estado que é favorecido ou não? Saiba mais nesse episódio. Também falamos sobre estimativas para o Brasil e para a reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente vai entre o Brasil e o Rio Grande, volta e vai discutir conta pública. O Hermes é uma fonte inesgotável de conteúdos não só fiscais, mas também de fontes bibliográficas. Enfim, vai ter conteúdo para vocês entenderem como funciona a máquina estatal brasileira. Exatamente. E o Felipe Hermes já esteve aqui conosco. Ele é jornalista, cofundador da Spotnix e da CryptoEdgeTech Blocktrends. Isso aí. O Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade. É a contabilidade que nos ajuda todo mês. É a contabilidade do Tapa. É a contabilidade da Proteus. É a contabilidade do Executivo Financeiro. E de mais 30 clientes do Tapa que vieram para a DBI através aqui do nosso programa. Eles têm mais de 30 anos de experiência. Mais de 300 clientes no total. E com uma promoção especial para quem é ouvinte do Tapa. Que são 4 meses para o primeiro pagamento dos honorários deles. Além dos honorários gratuitos para a abertura da empresa. Então se você quer conhecer mais, sem compromisso, vai bater um papo com eles. Manda um e-mail para contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. E todas as notas, todos os artigos que nós comentamos no decorrer desse episódio estão disponíveis em tapadamãoinvisível.com.br Lá na capa do nosso site vai ter o banner do episódio. Você clica e consegue acessar todos os links que nós indicamos. Inclusive os links com livros. Que nós recebemos uma margezinha da Amazon. Se você usar os nossos links. Inclusive está lá o link do nosso episódio de livro. Que nós acabamos de fazer a segunda parte. Vamos para a terceira parte. Vai longe, né, Fugues? Segunda parte, lado B. Agora já segui dentro da segunda parte ainda. Está cada vez com menos capítulos por episódio. Porque a gente está aprofundando. Está ficando bastante legal o debate. Que a gente está conectando com vários assuntos. Não só, não é ler o livro, né. Então a gente está conectando com várias outras coisas além do livro. Está bem bacana. É o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothberg. É só clicar lá no linkzinho e adquirir o livro. E vá lendo enquanto a gente vai produzindo os episódios. Para você poder acompanhar os episódios. Era isto. E bora para o episódio. Bora lá. Seja muito bem-vindo mais uma vez para falar conosco, Felipe Hermes. Valeu, cara. Muito prazer retornar aqui. Já faz um tempinho, né? Acho que é a primeira vez que a gente gravou. Eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro, 2021. Então faz um tempinho. Voltando em condições não tão agradáveis. Mas para falar de um tema que eu gosto bastante. Acho que mais à frente a gente aprofunda um pouco nessa paixão meio esquisita de um liberal por contas públicas. Não deveria ser ok, mas... Alguém tem que se preocupar, né, Felipe? Importante, importante. É, tu tá vindo agora por um momento, por um motivo não muito feliz, né? A gente não consegue estar falando sobre isso nesse momento. Embora tu já fale sobre a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, especificamente, há muito tempo, né? Tu é gaúcho ou tu é filho de gaúcho? Eu nasci em Rio Pardo. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Região central, do lado de Santa Cruz. Uma cidade pequena. Afetada pelas enchentes? Afetada bem pelas enchentes. De 41 e a de agora, né? É uma região próxima ali ao Rio Jacuí. Faz beira com o Rio Jacuí, que subiu e deixou a cidade isolada nas duas pontas. Então, a ligação com Santa Cruz e com o Pantano Grande foi bloqueada. Mas agora, depois desses dias, já deu uma abaixada. Bom, acho que agora o ponto principal é como é que vamos sair dessa, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender com essa crise? E eu acho que tem experiências que dê pra gente tirar disso e fazer uma reconstrução mais positiva, né? Muito bem, mas lembrando só pra nossa audiência também, que a gente não vai falar aqui só do Rio Grande do Sul. A ideia é que a gente fale também dessa federação brasileira. E pra começar isso, Hermes, primeiro assim, tu é um cara que cita muitos números, especialmente pra quem te segue no Twitter. E vale muito a pena, pra quem não segue, sigam o Felipe. Eu sempre aprendo muito com teus tweets. E tu cita muitos dados, né? Muitos números de capacidade de pagamento, enfim, quanto custa, sei lá, a folha salarial do Estado versus outros investimentos e tal. E hoje, como eu tava comentando um pouco antes da gravação, hoje eu tirei ali um tempo pra me preparar pro nosso episódio. E eu fiz uma coisa que fazia séculos que eu não fazia, que era desde a faculdade, eu acho, que era de entrar lá no site do Ipeadata, entrei no IBGE, entrei em vários outros sites, pra tentar descobrir os números da nossa federação, porque a gente vê muito na citação de que o Estado paga mais do que outro, recebe menos e tal. Então eu queria ir na fonte pra ver. E que surpresa que os sites públicos são horríveis e é difícil de encontrar esse tipo de informação. Então a primeira coisa que eu quero saber, Felipe, é qual é a tua fonte? Onde é que tu procura? Eu vou botar nas notas do episódio. Vai lá. Os sites de transparência, em geral, eles são mais complicados do que transparentes, né? Que deveria ser a obrigação deles. Via de regra, o que eu procuro quando eu vou procurar algum dado específico é procurar boletim e procurar, geralmente, algum dado consolidador. Então, onde você vai encontrar dados de finanças estaduais é no boletim do Tesouro Nacional, nas contas dos entes subnacionais. Você vai encontrar esse boletim publicado, salvo engano, semestralmente. E aí você vai ter lá todos os dados principais fiscais do país. É muito mais prático, porque aí você consegue pegar o trabalho de quem, de fato, sabe onde achar isso, que é o cara do Tesouro Nacional. Ele precisa condensar e vai te entregar esses dados mais amarrados, né? Mas, dessa primeira questão que o Júlio estava me perguntando a respeito do seu gaúcho, o filho de gaúcho, como eu falei, eu nasci em Rio Pardo, uma cidade de 34 mil habitantes, uma cidade pequena, no interior. Uma cidade que, historicamente, já foi metade do estado, né? Então, tem um peso histórico bastante grande. Mas, por algumas questões familiares, acabei me mudando para Fortaleza, quando eu tinha 11 anos. E, até hoje, eu posso dizer que eu morei mais tempo no Nordeste do que em Porto Alegre ou em Rio Pardo, né? Então, eu morei mais tempo no Nordeste do que no Sul. Mas, essa mudança acabou sendo fortuita por algumas razões também particulares, mas acabei conhecendo, seguindo um rumo por lá de me interessar por economia, alguns amigos que, enfim, levaram. Eu acho que tudo acaba sendo um pouco dessa construção que a gente vai fazendo da vida, né? Acabei, em 2008, conhecendo uma galera liberal lá no Dragão do Mar, me aprofundando em grupos de estudo, enfim. Isso foi bem importante para mim. E, dentro dessa paixão de contas públicas, eu sempre digo que eu tive um enorme privilégio, porque, em 2015, pouco antes de eu acabar saindo da faculdade, mas, em 2015, eu tive uma aula chamada Análise de Conjuntura, em que tinha, basicamente, quatro alunos na sala de aula, a eficiência das universidades federais. Era uma aula de segunda e quarta, das oito às dez da manhã. Então, segunda-feira, oito horas da manhã, eu estava na faculdade assistindo uma aula de Análise de Conjuntura. E por quê? Basicamente, porque o meu professor era o secretário da Fazenda do Estado. Ele era professor, ele foi afastado para trabalhar na Secretaria da Fazenda. E, enfim, imagino que, por questão de prazo, ele acabou tendo que voltar a dar aula. E, em 2015, como vocês devem lembrar, o Brasil estava no meio da sua grande depressão, né? Começa ali na metade de 2014 e vai até final de 2016. E eu tive esse privilégio de ter aula com o Mauro Filho, que foi secretário da Fazenda do Ceará, um cara extremamente competente. Chegou a ser conselheiro econômico do Ciro também, né? Então, naturalmente, a gente tinha ideias bem divergentes, mas foi um privilégio ali, porque era no estilo de domingo à noite, sabendo que tinha aula pela manhã, ele remarcava a aula porque ele ia ter que ir para Brasília conversar com o Joaquim Levy. Ele voltava na quarta-feira na aula e, dane-se o tema, vou falar da minha conversa com o ministro. Então, você viver esse período da economia brasileira, de um ajuste fiscal monstruoso que o governo Dilma tentou fazer, que acabou levando ao impeachment, viver isso com acesso à informação de qualidade me deu uma certa vantagem para acabar gostando dessa viagem de contas públicas, né? No mesmo semestre também eu tive aula com um professor que era ministro, não sei se é ministro ou conselheiro do TCU, não lembro agora os cargos, mas enfim. Ele era do Tribunal de Contas da União, ele dava aula de controladoria geral e auditoria geral do Estado, ou seja, eu estava tendo aula com um cara que é basicamente fiscalizava prefeituras em todo o Ceará e também eram experiências maravilhosas, do tipo chegar na aula e falar, pô, se a gente fosse seguir a risca, o que o TCU manda, Brasília não devia existir, Brasília é uma aberração arquitetônica, Brasília é uma bizarrice em termos de eficiência econômica ali do setor público, né? Você tem aquele excesso concreto, aquela demanda inteira de energia, tudo aquilo não deveria ser autorizado como obra do TCU. E também, por consequência disso, eu acho que quando a gente vai estudar um exemplo, um exemplo de algo que a gente se interessa, entender o que deu errado é uma boa forma de aprender, né? Então, eu voltei a olhar para o Rio Grande do Sul ali em 2014, 2015, justamente por isso, eu estava me aprofundando em contabilidade pública e eu queria entender o que deu errado com o Rio Grande do Sul. Já estava escrevendo no Spotlix naquela época, né? Então, foi um período bem interessante para mim. Pode falar, Júlio. O pessoal dos outros estados do Brasil, geralmente fala assim, ah, o Rio Grande do Sul é um estado rico e tudo mais, é um lugar rico em comparação ao Brasil. Mas aí agora tu fala que o Rio Grande do Sul deu errado. Eu sei, são duas coisas distintas, mas o que ele deu errado? Ele deu errado em comparação aos outros? Ele está pior? Antes dessas enchentes, ele já estava pior que os outros? E o cenário de 2014, né, que tu estava analisando, né? É, eu estava falando de contabilidade pública, né? Então, quando eu digo o Rio Grande do Sul deu errado, eu me referi ao governo do Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul. Mas assim, ele é pior que os outros? Na média? Em 2014, era o pior do país. Até 2019, era o pior do país. Em qual medida? Oi? Em qual medida? De endividamento? Qualquer medida. Em déficit da Previdência, o nosso déficit era maior. Em dívida, a nossa dívida era maior. Nossa dívida chegou a ser quase três vezes a receita em 2005. Em 2014, estava ali em 230 da receita. Ou seja, se a gente passasse dois anos e meio sem gastar nem um centavo que o governo arrecada, a gente ainda assim mal conseguiria pagar a dívida do Estado, né? E a gente tinha a pior Previdência do país. A gente ainda tem hoje uma das piores Previdências, acho que é a terceira ou a quarta. A gente está um pouco melhor que Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A gente tem três funcionários aposentados para cada funcionário nativo. Isso é um negócio surreal. Se você acha que a Previdência brasileira, em geral, está ruim, é porque você não conhece a Previdência do Rio Grande do Sul. Em 2018, por exemplo, um pouco mais à frente disso que eu estava falando, a gente estava com três meses de salários atrasados. A polícia perdia efetivo há 12 anos. Há mais de uma década, a gente não pagava dívida com a União e ainda assim a gente fechava em déficit. Ou seja, o Rio Grande do Sul tem esse acúmulo de entre 1970 e 2010, quando terminou o governo Ieda ali, a gente passou, salvo engano, 36 ou 37 anos gastando mais do que a recada. Era isso que eu ia te perguntar. Qual era a origem disso? O estado do Rio Grande do Sul ficou deficitário por mais tempo que os demais? Ficou deficitário por mais tempo que os demais. Fazer um ajuste foi mais difícil que os demais. Nos anos 90, quando a gente fez o... Quando a União repactuou as dívidas em 97, o Rio Grande do Sul, por exemplo, não aceitou privatizar o seu banco estadual. Não, um deles. Privatizou um deles, privatizou um e não privatizou o outro. A gente tinha quatro, né? A gente tinha quatro. A Caixa R.E. É, a Caixa Econômica Estadual. A gente tinha que foi fundido. Foi o meu primeiro estágio. Foi no que sobrou dela, que era o setor das dívidas que as pessoas tinham contraído com a Caixa, que foi fundida ao Banho do Sul e foi fechada outras partes. E daí, quando eles fundiram, as pessoas que tinham tirado dívidas contra a Caixa, acharam que não tinham que pagar. E daí, quando estavam lá no... Faltavam cinco anos para prescrever. Não quebrou, por que eu tenho que pagar, né? É, com quatro anos da dívida, foi o início do ajuste do governo Ieda, que é quando o Aode Cunha virou secretário do Estado, e a gente já teve aquele episódio conosco, e o Aode foi meu professor. Foi meio engraçado, estou ouvindo a tua história, mas o Aode era secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul e ele era meu professor na Faculdade de Economia da PUC. E eu muito aprendia com ele, foi um dos meus melhores professores. e ele dava aula da aula, ele dava aula de macro 1 e ele dava aula de macro 1 chegando lá, mas ele era realmente um baita professor. Só que eu me lembro que... Então, quando eles começam a tentar arrumar as contas ali, o governo Ieda, a marca era fazer o déficit zero, né? Era zerar o déficit do Rio Grande do Sul. Uma das fontes de receita que eles enxergaram era, vamos cobrar essa dívida aqui que o pessoal não pagou. E daí, com isso, eles pegaram aquele setor que existia, que tinha sobrado da Caixa Econômica Estadual, era basicamente, sei lá, já ter umas duas dúzias de funcionários públicos que não tinham como ser demitidos, e estavam lá há muitos anos, eu não sei fazendo o que, honestamente, pessoas muito legais e tal, mas tipo, cara, não andava o negócio. O que eles fizeram? Eles encheram de estagiário, encheram, foram parar, acho que no auge tinha uns 30, e lá a gente começou a cobrar o pessoal, atualizou as dívidas e daí a PGS, ela entrava com a ação para cobrar. E quando eu saí do estágio, eu fiquei uns sete meses, quando eu saí, a gente estava começando a ligar para os devedores e dizer, cara, vem pagar a tua dívida. Ele ligava e o cara, tipo assim, mas a Caixa já fechou. Tá, mas é que tu comprou um, sei lá, uma Elba, e tu não pagou nenhuma parcela. Não, mas a Caixa fechou. Sim, mas a tua dívida não desapareceu. Enfim, então eu estou contando que foi exatamente esse período que eu comecei a trabalhar na minha vida, foi quando o Rio Grande do Sul estava começando a fazer esse déficit zero. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins, com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code, que está aqui embaixo, aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Você tinha, nos anos 70 e 80, cada governo estadual tinha o seu banco. E antes da gente criar ali, antes da LRF, a gente teve alguns ajustes, mas, basicamente, até 85, a gente podia, ainda, um governo estadual, tomar empréstimos, junto a um banco público. Isso foi proibido, depois incorporado na LRF em 2001. Tanto é que pedalada, por exemplo, é o nome bonito que a gente deu para uma fraude fiscal, que é um governo pegando dinheiro no seu banco. Ou seja, não é que o governo Dilma deixou de pagar o negócio. Ele, basicamente, fez um empréstimo irregular junto ao BNDES. Ele botou o BNDES para pagar a despesa do governo. e isso era comum entre os estados. Cada governo tinha o seu banco porque um banco, assim como o governo federal, assim como o Banco Central, ele tem poder de criar dinheiro. E quando você cria dinheiro através desse sistema de reserva fracionária, ele pode emprestar ao seu dono. Ou seja, os bancos emprestavam para os governos estaduais e os governos estaduais conseguiam gastar mais com isso. Você tem um estudo do Simonsen e do CISN de final dos anos 90 que calcula o imposto inflacionário no Brasil e em 93, o último ano, antes do plano real, você tinha ali um imposto inflacionário no Brasil que era de 6% do PIB. Desses 6%, 3 eram do governo e 3 eram dos bancos. Ou seja, é como se, imagine que os bancos brasileiros lucrassem hoje 3% do PIB que dá mais ou menos 330 bilhões de reais hoje. Sem fazer absolutamente nada, só criando dinheiro. Isso é o dobro do lucro que os bancos brasileiros têm hoje emprestando dinheiro, assumindo risco, prestando serviço. Eles lucravam isso só criando moeda e criando inflação. E os bancos estaduais eram a mesma coisa. E aí, quando o plano real veio, muita gente quebrou, muitos bancos quebraram, acabou se criando ali o PROES, um programa para salvar banco. E alguns estados aceitaram privatizar os seus bancos, o Rio Grande do Sul não aceitou privatizar o Banrisul. Então, assumiu uma dívida extra para manter o seu banco estadual. isso acabou sendo pago durante o IPO do Banrisul. Em parte, parte do dinheiro foi para pagar essa dívida com a União, ainda no governo Ieda, ali com o Aude Cunha, em junho de 2008. Mas o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito difícil de aceitar que as reformas elas devem ser, se não perenes, mas devem ser mais constantes na vida pública. Acho que não precisa ser igual aquilo que o Sucupira fala da... o que hoje em dia meio que virou uma piada, já que o Sucupira é o criador da Americanas, mas eles têm um mote que é gasto é igual unha, você tem que cortar sempre, você tem que ficar sempre ajustando... É dele essa frase? Eu não sabia que era dele. Eu não sabia que era dele. Gasto é igual unha. Eu uso direto essa frase. Eu uso direto essa frase. É, basicamente é a base do orçamento de base zero, que o Rio Grande do Sul chegou a tentar implementar também no governo Ieda, porque o orçamento de base zero foi desenvolvido no Garantia e ele acabou indo para a Falcone, que é a principal consultoria empresarial hoje do Brasil e é ligada aos três do Garantia, o Leman, o Teles e o Sucupira. Essa ideia de orçamento zero que você, de um ano para o outro, você pega todo o seu orçamento e você começa a fazer tudo de novo e vê o que deu certo, o que não deu certo, para onde é que vai, para não sei o quê. É diferente do orçamento brasileiro, que é o orçamento onde, de cada R$100, R$94, você não pode mexer, resta o governante mexer nos outros seis e a gente sabe que isso não funciona muito bem. Então, o gasto brasileiro ele é estático, fazer reforma é muito difícil. no Rio Grande do Sul, eu costumo brincar que muita gente olha para o Rio Grande do Sul e elogia, pô, é um povo muito politizado, é um povo que gosta de debater política e eu sempre digo que não é bem assim, não é que o Rio Grande do Sul é um povo politizado, é um povo que gosta de discutir. Exato. Batei de discordar. Não é discutir, política é encontrar consenso e o Rio Grande do Sul não consegue fazer política. Mas, peraí, eu quero voltar, antes a gente vai falar do Rio Grande do Sul, mas eu quero discutir a federação porque esse problema do Rio Grande do Sul é um, a gente tem os nossos problemas aqui, mas existe a divisão de impostos no Brasil, que a gente sabe que é concentrado na União os recursos, a maior parte deles, a União devolve uma parte para municípios e para estados. Como é que funciona isso no país, Felipe? Consegue dar um overview assim? Tá. A gente teve a proclamação da República ali em que alguns estados se destacaram de forma bastante relevante, você tinha, os partidos eram basicamente partidos estaduais, esses partidos tomam ponta da República Velha até 1930, quando você tem a ditadura Vargas, Getúlio Vargas queima as bandeiras e anuncia que o federalismo está morto. é uma das cenas mais tristes que você pode assistir, inclusive está no YouTube, o Getúlio queimando as bandeiras estaduais. Getúlio cai, volta um período de semidemocracia ali que vai até a nossa terceira ditadura militar em 64. Nessa ditadura militar ela começa por um governo reformista, um governo do Castelo Branco, que é basicamente tocado por Roberto Campos, o avô, não o neto, Simonsen e Bulhões. Os três tocam uma agenda reformista. E dentro dessa agenda reformista o que eles reconhecem é que o Brasil precisa de meios de mitigar desequilíbrios regionais. Ou seja, o Brasil sempre foi o país em que você tinha o ciclo da borracha que favoreceu o norte, aí depois você tinha o ciclo do ouro que favoreceu Minas Gerais. E aí você foi vivendo ciclos econômicos em que uma região se desenvolvia muito, todo mundo ia para lá e o resto dane-se também. Enfim, e não interessa ao Estado que a população fique migrando, interessa ao Estado ocupar o território. E para retomar esse papel central dos entes federativos, o que eles fazem de reforma é a primeira, aquilo que a gente mais detesta hoje, que é o ICMS, uma forma de favorecer os estados. E a segunda, em 1965, eles criam o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPE na época reunia 10% do que se paga de imposto de renda e 10% do que se paga de imposto sobre produto industrializado. Em época isso? Que década ocorreu isso? Oi? Que década que ocorreu isso? 1965. 1965. 65. Ok. E o FPE vai mudando um pouco até 1988 com a Constituição nova, nossa sexta ou sétima Constituição, já nem lembro mais. E aí a gente chega nesse estado que a gente está hoje, ou seja, a União tem alguns grandes impostos federais, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados é o principal. Esse imposto 21,5% dele subiu de 10 para 21,5 na Constituição de 88 ele é utilizado para fazer repasses aos estados na seguinte proporção Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com 85% desse bolo Sul e Sudeste ficam com 15%. Então o Centro-Sul ele acaba financiando alguns estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste através desse imposto. Só que qual é a questão que eu acho que as pessoas não entendem quando olham esse gráfico que você fala Paulo de quanto o dinheiro volta, né? Você tem aquele gráfico famosão que o estado envia 50 bilhões e volta 10. Esses 10 que voltam são do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Só que se você vai ler lá a Constituição dele em 1965 você entende que esse dinheiro não volta para a população. Ele volta para gerar equidade fiscal entre os estados. Ou seja, esse não é um dinheiro para... Não é que você manda um imposto a mais para a Bahia por exemplo para que a Bahia preste serviços melhores à população. Ele é para que o juiz da Bahia tenha o mesmo salário do juiz no Rio Grande do Sul para que o funcionário da Polícia da Bahia tenha o mesmo salário da Polícia do Paraná e para que, enfim, você tenha essa equidade fiscal. Ele não é um dinheiro para a população. Esse dinheiro não volta para a população. Volta, óbvio, para essa pequena elite de funcionários públicos locais que são 5% da população. Outras partes vão para... Enfim, infraestrutura, mas não é o objetivo desse... Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Sim, ele não volta para a população, mas o Estado teria que gastar, o Estado da Bahia, ou seja qual for, ele vai ter que gastar aquele valor do orçamento de qualquer maneira. Dado o fato de que vem um dinheiro de fora, ele pode simplesmente não gastar do dele, com aquilo, e tipo, deixa essa composição vir desse dinheiro que está vindo de fora, e eu vou gastar o meu dinheiro com outras coisas. Na prática, o dinheiro é um só. Embora ele tenha fontes diferentes, não é o caso do orçamento público, ele tem, tipo, tem vários inputs, impostos diferentes, FPE, enfim, mas na prática dá para um bolo só e eles dividem o bolo no orçamento, não é o caso? Não, é exatamente isso. O bolo vai para a Bahia, para o Ceará, vai para, enfim, para o Centro-Oeste, Goiás, por exemplo, que é um Estado, Goiás não, mas Mato Grosso tem uma renda per capita maior do que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Mato Grosso está na metade 1, que é beneficiada por isso, para gerar equidade fiscal, ou seja, é uma regra de 88 que muda muito pouco. Em 2013, você teve uma pequena alteração que previa algumas mudanças ao longo dos anos, mas é uma mudança muito lenta e gradual. O Distrito Federal também está nessa parte do Centro-Oeste, então, o Distrito Federal, apesar que o Distrito Federal tem outras peculiaridades, a União paga vários serviços públicos por lá diretamente, mas o meu ponto é, isso, imagine que dos R$ 100 que a União arrecada, R$ 30 são impostos, desses R$ 30 de impostos, R$ 6 vão para os estados e municípios. Desses R$ 6 existe alguma distorção, mas a gente está deixando de olhar para os R$ 94, que é para onde vai Previdência e para onde vai o gasto da União. Nesse sentido, vários estados do Centro-Sul são, de certa forma, privilegiados, porque você olha Santa Catarina, por exemplo, tem uma média de idade na Previdência de aposentadoria de 54 anos, enquanto no Maranhão a Previdência é paga em média aos 63 anos. Ou seja, um catarinense vai passar 30 anos, que é a expectativa de sobrevida, recebendo a aposentadoria, enquanto o maranhense vai pagar 17. mas aí você pode dizer ah, mas o catarinense ele contribuiu mais para a formalização. Em termos de Previdência Brasileira, o esquema não é esse. O dinheiro não está guardado lá, então quem trabalha agora está pagando quem se aposentou, a Previdência criou uma série de benefícios, gera Previdência Rural para quem nunca foi agricultor da vida, enfim, vai se criando uma série de extorsões, mas o ponto é que eu considero um pouco de um projeto dessa ideia de Brasília de colocar o gaúcho para achar que ele sustenta o baiano. Isso não é verdade. No máximo ele sustenta um estado inchado na Bahia e no dele também. Então, não é população que está que o cara está lá na rede descansando e recebendo auxílio, porque isso é uma viagem, a meu ver, que a gente deveria abolir, focar em maior autonomia dos estados, não por essa rivalidade besta que não existe, diria que não existe fora de redes sociais, mas é importante que a gente tenha um foco dentro daquilo que dá para fazer. e claro, quando a gente fala de transferência de recursos para ajudar a desenvolver o Nordeste, vai além desse dinheiro que a gente paga para os governos estaduais pagarem salários para o funcionalismo. O principal, a meu ver, é que a gente paga 25 bilhões de reais por ano para ter indústria na Amazônia, porque, de alguma forma, Brasília acredita que dar subsídio para a Coca-Cola produzir na Amazônia é uma forma de desenvolver a Amazônia ou de proteger a Amazônia. E a gente tem 42 bilhões de reais em benefício fiscal na Sudene. Ou seja, chega-se ao ridículo de você vai criar ali um benefício na Codevasp, por exemplo, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, o Amapá entra na Codevasp porque, na Codevasp, né, porque, enfim, quer se privilegiar disso. Então, você vai criando esses benefícios, essas distorções que, a meu ver, são piores e a gente deveria focar mais em atacar essas distorções do que chegar e dizer, ah, o fulano de tal está recebendo auxílio do governo. Quem dera fosse tudo para auxílio, pior do que isso. Você tem lá 25 bilhões de reais para 50 mil empregos diretos, você tem 500 mil reais de benefício para cada emprego direto na Zona Franca, para a Ambev produzir sei lá o que na Amazônia, para você ter o xarope de Coca-Cola colocado na garrafa na Amazônia para pegar, enfim. Acho que qualquer um aqui que já viu o Shark Tank da vida deve ver que toda vez que o Apolinário vai fazer alguma oferta, ele já fala, não, porque vou pegar essa indústria aqui, vou levar para a Amazônia, já tem 75% de desconto no imposto de renda. tem esse caos tributário da parte da receita, que é um caos, mas tem a parte também da execução dessa despesa que aparentemente também é um caos, porque boa parte dessa despesa já é comprometida, um governador, seja um cara do PT, seja um cara do, sei lá, do novo, tem uma coisa ali que ele não vai conseguir mexer, tem um limite e o limite parece estar acima de uns 90% já, o cara não consegue mexer, ele vai ser menos de 10% que ele vai ter alguma discricionariedade ali, é isso? Na União a gente tem 94% do orçamento comprometido, 6% é discricionário, que a gente chama, ou seja, é um jeito que você pode decidir para onde é que vai, então acaba que não tem muito que o governante possa fazer sem buscar fontes extras de arrecadação, se o governante quiser ter mobilidade sobre o orçamento dele, uma das formas de fazer isso é o que o Rio Grande do Sul fez nos últimos dois anos que é privatizar, por quê? Porque quando você vende a empresa como é o caso da Corsana vendida ali se eu não me engano em 22 ou 23 não lembro agora você teve 4 bilhões e 100 milhões de reais entrando nos cofres do Estado o que é mais ou menos 8% da receita corrente líquida na época e essa receita de capital ela não pode ser usada para gasto corrente então você não pode pegar esse dinheiro da Corsana e dar aumento de salário por exemplo você não pode ter uma receita que é extraordinária bancando um custo que é recorrente a LRF proíbe isso e alguém pode dizer ah, mas a lei proíbe lei no Brasil dane-se dá uma olhada no que está acontecendo em Santa Catarina você tem ali dúzias de prefeitos perdendo o mandato não é corrupção propriamente é simplesmente isso cumpre a lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade raramente pega o presidente mas ela pega muito pesado em governos estaduais e ela pega muito pesado em governos municipais ou seja inclusive conversando com um amigo em comum nosso sobre ser candidato a prefeito em uma capital do Brasil ele sempre diz que o risco não é se eu vou conseguir fazer muita coisa ou pouca coisa durante a gestão o risco é se eu vou poder fazer muito ou pouco depois porque meu CPF vai estar encrencado por uns 10 anos seguidos mas você tem pouca mobilidade de orçamento de fato e o Grande do Sul tem um dos orçamentos mais engessados do país a gente teve essa redução de alíquota de CMS o governador tentou voltar justamente por isso que está nesse aperto você tem 70% do gasto comprometido com o pessoal ou seja de cada 100 reais 70 vai para déficit da previdência e pessoal já foi pior 2018 você tinha 30% da receita corrente líquida do estado destinada a déficit da previdência justamente por isso que a gente estava falando logo no começo o Rio Grande do Sul tem 3 funcionários aposentados para cada funcionário nativo isso é insustentável você tem de cada 100 reais que você gasta com segurança no Rio Grande do Sul 70 vão para pagar aposentado aposentado que não vai estar nas ruas gerando segurança de cada 100 reais que você gasta na educação 70 vão para pagar aposentado e dos 30 que sobram para a educação quantos por cento vai para a área administrativa não é nem para o professor é simplesmente para operar a máquina bom estamos aqui no episódio 301 né Júlio esse é 301 então assim a gente para quem nos ouve quem estuda as ideias da liberdade a gente sabe que esse modelo é disfuncional a gente não vai dar certo a questão é digamos assim se fosse passar uma régua mágica que a gente conseguisse passar por cima das regras e fazer o cenário de como como é que a gente poderia fazer uma nova distribuição que realmente fosse o ideal digamos assim para incentivar o desenvolvimento econômico do Brasil não só do Rio Grande do Sul e não ter esse modelo mais asqueroso como é que tu faria Felipe qual é a solução que tu daria constituinte da 88 como diriam os amigos a solução é a agenda republicana bota Marcos Lisboa lá e vamos para frente aliás tem uma galera liberal que não gosta muito do Lisboa mas enfim é outro é outro tema e não vou fazer essa piada agora não mas eu eu focaria basicamente no que prega essa agenda de desenvolvimento que é esquece o macro e foca no micro ou seja foca naquela reforma que vai destravar pequenos detalhes da economia ou seja que vai destravar a burocracia que vai destravar esquece uma reforma da previdência de um trilhão de reais foca no marco das ferrovias que vai permitir você construir uma linha de 30 quilômetros que vai custar um bilhão de reais mas que vai tirar 6 mil carretas isso citando um caso recente agora do Lucas Calas lá em Belo Horizonte é um cara que graças ao marco das ferrovias ele vai investir em bilhão de reais uma ferrovia sem precisar que o governo faça uma licitação para dizer que essa ferrovia é importante aí faz um leilão de concessão aí ele entra depois nunca que ia sair desse jeito e ele basicamente pegou ali um bilhão de reais vai construir uma linha de 30 quilômetros e essa linha vai ligar um ramal maior e vai tirar carretas da estrada isso é muito mais relevante para o desenvolvimento isso é muito mais relevante para meio ambiente para evitar a rodovia da morte entre São Paulo e Minas do que uma grande reforma que vai mudar as carreiras dos servidores ou que enfim são pequenas coisas são pequenas entraves pequenos incentivos que você vai colocando vai melhorando o regramento de de incentivos você fez isso com o marco do saneamento o marco do saneamento não obrigou ninguém a privatizar ele só chegou e disse até 2033 tem que estar universalizado o saneamento se você não conseguir o problema é seu deu um jeito o que os governos estaduais e as estatais fizeram foram lá até Brasília e dizer 2033 está muito perto vamos ter água com cocô até mais tempo até 2040 pelo menos que aí eu consigo o governo não cedeu o congresso não cedeu e a gente manteve o marco do saneamento marco regulatório peraí deixa eu fazer um parênteses sobre isso a iniciativa que o Ebel participava fechou a do marco que ele tinha montado uma empresa enfim fizemos um episódio sobre o marco do saneamento os caras desistiram do projeto depois que o governo Lula no primeiro ano travou as mudanças enfim e foi contra o próprio marco do saneamento então é só um parênteses para mostrar mesmo essas micro reformas conseguem ser estragadas pelo PT e companhia mas desculpa segue aí sem dúvidas o Thomas Paine tem uma tem uma definição sobre a constituição americana que ele diz que quando fazemos planos para o futuro convém lembrar que virtudes não são ereditáveis ele elogia a constituição americana olha uma constituição muito simples ela não tenta se ele visse a constituição brasileira que regula cada coisa tem 210 emendas ele enlouqueceria mas o que ele diz é isso ou seja você consegue ter uma regulação simples e que mesmo mas sem virtude dos governos não vai conseguir avançar ou pelo menos vai demorar muito mais tempo para isso então acho que essas reformas microeconômicas elas são muito mais interessantes para a gente a longo prazo do que grandes reformas claro que grandes reformas também são importantes mas o que vai melhorar a vida das pessoas é se você reduzir esse entrave burocrático para você enfim investir você gerar emprego empreender isso dá para fazer no micro mais do que no macro não importa às vezes a reforma da previdência ela é importante por quê? porque você vai ter um controle das contas públicas e aí a gente sabe que daqui a cinco anos a demanda do tesouro nacional a DFSP demanda de financiamento do setor público vai ser menor e aí a taxa de juros futuro lá em 2030 vai ser menor só cara meia dúzia de empresa no Brasil toma decisão de investimento considerando a taxa de investimento a taxa de retorno interno ao longo de dez anos pô bacana isso é muito importante para a gente construir estrada construir saneamento fazer uma linha de transmissão mas não é isso que o seu Zé e a Dona Maria vão olhar quando vão abrir o mercadinho aqui e gerar emprego gerar 90 e poucos por cento dos empregos do país como as micro e pequenas empresas olha não é a taxa de desconto dos recebíveis que variou de 12 para 13 por cento que vai fazer diferença na vida desse cara é outra coisa você tem que olhar o micro ali e o cara ao invés dele passar dois meses lá na prefeitura pedindo licença pedindo isso pedindo aquilo ele consegue fazer isso online e resolver a vida dele ele tem mais tempo para tocar o negócio dele ou você trata as pessoas como adultas ou seja o cara ok eu vou não preciso de cinco fiscais olhando o teu negócio para dizer que ele está ok se você me garante que está ok beleza pode tocar se der problema você vai ser punido em dobro porque você me trapaceou ou seja você passar a tratar as pessoas nesse jogo de incentivos tratá-las como adultas na hora de investir isso é muito mais útil para a gente do que essa diferença de casa decimal da taxa de juros em 2033 se a gente vai pagar IPCA mais 6 ou IPCA mais 6.2 isso é isso que vai gerar esse crescimento a longo prazo ao meu ver uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envia um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível .com.br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa só para ver se eu entendi a tua resposta então a tua solução para esse problema fiscal não só do Rio Grande do Sul mas para todos os estados e do estado brasileiro como um todo está na receita e não está na receita via líquida está na receita via aumento do PIB então aumenta a quantidade de produção no país melhorar para as empresas produzirem mais consequentemente isso vai gerar mais caixa via receita se tiver mais produtividade mais produção e daí resolveria esses problemas de caixa e de orçamento dos estados é isso? Eu acho que o ponto mais importante é isso parar de atrapalhar esse problema não pode atrapalhar as pessoas de crescer e de investir é claro que você tem que ter um controle de despesas eu gosto muito da ideia do teto de gastos que pode ser flexível não precisa ser um teto de gastos que diga que você só pode crescer no máximo a inflação seria maravilhoso para a gente a gente viu o teto de gastos o poder que ele tinha que a meu ver era maravilhoso que toda vez que você precisa furar esse teto você tem que ir lá no congresso e justificar porque você está furando Bolsonaro fez isso quatro vezes por exemplo e eu acho ótimo isso gera um custo político e no fim das contas sem um teto de gastos Bolsonaro teria 400 bilhões de reais a mais para gastar que ele não teve isso foi bem interessante a gente deveria manter isso óbvio que isso vai totalmente contrário às ideias do PT mas eu acho que o problema da receita dos estados é controle de despesa e o problema importante para a gente é gerar crescimento na economia porque se a economia brasileira não crescer e a gente ficar nessa estagnação não adianta cortar não existe aí a gente vira voltando ao exemplo da 3G do Leman do Telesupira a gente vira Kraft Heinz da vida eles são muito bons gerir custos mas o crescimento orgânico da empresa quase nulo e a empresa fracassou por causa disso ela não cresceu então ela perdeu o market share enfim eu sei que várias pessoas vão olhar e dizer ah nossa mas não pode comparar o estado com uma empresa só que a gente está falando de governos estaduais e governos estaduais eles podem gastar no máximo que eles arrecadam porque eles não criam moeda e não podem se endividar você tem governos que se financia de três formas impostos moeda e dívida governos estaduais não podem emitir dívida eles podem contratar crédito mas é um processo demorado não podem emitir moeda ou seja eles são como qualquer dona de casa eles tem que arrecadar e gastar e ter um equilíbrio entre isso não existe mágica não é igual a União que pode ir lá no Banco Central em 15 minutos colocou 30 bilhões de reais em LFT de Letra Financeira do Tesouro e pronto você tem 30 bilhões a mais porque o Congresso autorizou mas Felipe tem uma questão macro que é tipo eu super concordo agendas micro reformas ótimo mas o descontrole macro gera um crescente endividamento público que depois de certo patamar ali quando passa 100% 110% da dívida a gente vai de volta para um cenário de literalmente imprimir moeda para pagar para pagar o custeio da máquina esse é o risco então tipo hoje está em 76 o endividamento do PIB 76% até o final do governo eles conseguem levar isso até uns 85 tranquilamente então assim minha dúvida é se for eu acho que a gente está bem tranquilo está tranquilo então beleza eles podem levar mais então assim existe uma janela eu sempre me perguntei até vindo aqui de volta para o Rio Grande do Sul eu olhava assim o Tarso Genro depois da gestão do governo dele aqui no Rio Grande do Sul que já deve ter sido muitos anos atrás foi antes do Eduardo Leite que foi reeleito então foi antes do Rigoto foi antes do Rigoto exato ele foi depois da Ieda uma das coisas que o Tarso brilhantemente calma foi de 2011 a 2014 foi antes do Sartori foi antes do Sartori mas eu me lembro uma das coisas brilhantes que o Tarso Genro fez é quando veio o Rio Grande do Sul tinha uma a CE do Rio Grande do Sul uma distribuidora de energia estatal do estado tinha ganho uma ação contra a União que era tipo 4 bilhões de reais dessa ação e essa ação nunca era paga era sempre protelado e para variar o estado sempre quebrado então eles tinham que ser criativos como é que eles iam botar dinheiro para dentro do estado e daí o Tarso naquele deu-se um cenário onde veio a pagamento eu acho que era porque o governo era federal era do PT também e eles foram ajudar lá o nosso amigo Tarso e botar os 4 bilhões para dentro do estado só que ele tinha um problema o dinheiro era da CE ele não era do Rio Grande do Sul então como é que o Tarso Genro fez para botar o dinheiro da CE dentro do gasto estatal e conseguir fechar o ano ele pegou funcionários aposentados da CE e levou para a folha de pagamento do estado e com isso disse como esses caras são custo agora do estado eu preciso provisionar valores para pagar a aposentadoria desses caras pelas próximas décadas e com isso meteu a mão no dinheiro então assim eu sempre ficava assim como é que se os caras ganham como é que eles vão resolver cara eles sempre dão um jeito de empurrar o negócio então voltando ao estado qual é a solução porque o Rio Grande do Sul está com ainda uma previdência cara está gastando bastante deu uma melhorada mas tipo o Rio Grande do Sul e vários outros estados do Brasil estão extremamente endividados extremamente com baixa capacidade de investimentos como é que a gente sai disso se não for para uma reforma nacional entendeu eu só para citar esse exemplo do Tarso que ele acabou misturando tudo botando no Caixa Único depois tirando dinheiro do Caixa Único deu essa roubalheira toda eu adoro esse exemplo porque as pessoas olham e dizem ah mas o leite e o Sartori sucatearam a CE para privatizar o Tarso Genro roubou 4 bilhões de reais da CE como é que o Tarso Genro não sucateou a CE para privatizar ele queria privatizar foi por isso que ele roubou a empresa roubou não no sentido literal a gente está sendo figurativo é sempre importante fazer esse caveado aí Felipe porque a gente não quer ninguém parando em lista do Ministério da Justiça mas vai lá já estamos eu não sei se o Tarso Genro quer confusão por causa de contas públicas do governo dele acho que ele prefere deixar isso para lá mas enfim foi um roubo nesse sentido de custo de oportunidade que a empresa teria depois ainda foi bem pior porque você teve uma grande seca ali em 2014 2015 a CE teve que assumir custo porque ela tinha entrado naquela MP579 da Dilma que renegociou os contratos onde ela podia vender a energia a preço de custo só que aí a energia dela parou de ser gerada porque teve a seca então ela teve que comprar no mercado livre a 800 reais o kilowatt e ela só podia revender a 150 porque estava nessa confusão da MP579 mais um presente da Dilma Rousseff Dilma Dilma que anunciou 5 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul quando foram ver 3 já tinham sido aprovados ela só botou no pacote e fez igual o PAC da vida ou seja pegou metade pegou todo o dinheiro que a Petrobras ia investir e agora chama de PAC agora é do governo e agora do nada a Petrobras começou a investir porque é do governo lembro da época do primeiro PAC sem querer ter de versar muito mas eu lembro da época do primeiro que eles pegavam crédito da Caixa Econômica então você financiava uma TV e você estava contribuindo para o PAC porque era crédito para gerar na indústria nacional os caras são bons tem que admitir os caras são muito bons conseguem e a imprensa vai lá e diz olha que legal que bonito um trilhão investimento o governo federal voltou a investir mas assim para você resolver a nível nacional as pontas dos estados eu acho que o ponto importantíssimo Paulo Guedes tentou foi massacrado por causa disso não por mim sempre digo as pessoas me apurriam sempre falando ah mas você criticava tudo no Bolsonaro eu criticava as coisas do Bolsonaro mas as coisas do Paulo Guedes eu defendia melhor que 99% da galera que dizia apoiar o Bolsonaro no final aceitava qualquer coisa do Arthur Lira porque enfim o Brasil não é a Suécia tem que passar de qualquer jeito aí passa o negócio todo escangalhado depois é desfeito e enfim o Brasil não é a Suécia nem nunca vai ser o negócio que o Paulo Guedes tentou que eu acho extremamente importante é você conseguir juntar as obrigações de gasto com educação e gasto com saúde porque você tem um mínimo constitucional dos estados de educação que é 25% do orçamento tem que ir para a educação e 12% tem que ir para a saúde só que aí você tem um caso como é o caso do Rio Grande do Sul que em 2000 tinha um milhão e meio de alunos na rede pública estadual e em 2020 tinha 900 mil ou seja a gente perdeu um terço dos alunos e a obrigação continua sendo a mesma de 25% aí você vai para o exemplo de Porto Alegre que tem pouquíssimas crianças e que tinham a média salarial de professores de 8 mil reais contratar o professor com mestrado doutorado e tinha o quarto pior e débito do país por quê? porque era obrigado a gastar não tinha lógica nisso você era obrigado a gastar e você não podia pegar isso e dizer olha minha população envelheceu eu preciso gastar mais em saúde eu não tenho tanta criança para sustentar no ensino fundamental aqui no município de Porto Alegre não tem criança para ir para a creche eu vou no máximo pagar 10 mil reais para a tia da creche cuidar das crianças porque enfim é para onde eu tenho que ir o meu dinheiro e você precisa consolidar isso porque a situação dos estados é bem diferente Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Bahia tem uma população muito envelhecida tem menor demanda tem menor crescimento populacional tem menor demanda por investimento em educação básica é uma população que enfim está demandando mais recursos para a saúde eu acho que esse tipo de desindexação é muito positiva eu vejo que dificilmente o Haddad vai tocar nisso mas eu acho que ele é capaz de citar de citar algum estudo igual ele está falando sobre desindexar salário mínimo da previdência é capaz de ele citar porque o Haddad ele é meio tucano às vezes ele não é um completo petista então ele quando eu costumo dizer isso não é que eu estou elogiando nem o Haddad nem o Haddad e nem o PSDB mas é mais uma crítica ao PT se o melhor nome do PT é esse aí você imagina o resto fica difícil mas ele é um nome que em 2013 por exemplo tentou convencer Dilma que era idiotice congelar preço de tarifa de transporte público tentou convencer não conseguiu porque ele é naturalmente um grande derrotado político ele é um cara que acumula uma vasta experiência de derrotas conseguiu proeza de perder a reeleição para o Dória no primeiro turno um negócio vexatório perdeu o Bolsonaro perdeu para o governador e qualquer coisa que ele for disputar de novo certeza de que ele vai perder mas ele é um nome razoável para mediano comparado ao que o PT poderia ter de alternativas assim como o Paulo Guedes é um bom nome comparado às outras alternativas do Bolsonaro Bolsonaro é um cara que tem uma admiração muito grande por Delfim Neto por exemplo você olha o Paulo Guedes você pode ter críticas ao Guedes eu sempre tive mas o que eu digo é perto do que poderia ter sido é um nome excelente muito bom é um cara convicto das suas ideias é um cara que tem ideias boas fala muito não gosto político fala muito mas esse é um ponto aí mas eu acho que do ponto de vista de reformas o que você vai ter é uma regra para limitar de reformas estaduais para limitar o gasto estadual e deixar o tempo fazer o trabalho o tempo esse é o mais esse é o mais difícil mas o Rio Grande do Sul hoje por exemplo tem um teatro de gastos o Rio Grande do Sul tem tem uma previdência que você vê que a gente está ruim há tanto tempo em previdência que já começou a melhorar por quê? porque já começou a a entrar no período em que a gente simplesmente não contratava mais funcionário público porque não tinha dinheiro e aí agora o número de pessoas que vão se aposentando por ano diminui bastante então você vai ter uma queda no gasto de previdência a gente gastava 30 em 2018 gasta 17 hoje tendência que chegue aí a 13% e o negócio que eu estava comentando inclusive com a Priscila secretária de secretária da fazenda do Rio Grande do Sul e que eu cheguei a comentar acho que também com o Camosato e alguns amigos Santa Catarina vai ter uma previdência pior que a do Brasil em uns 5 anos pior que a do Rio Grande do Sul em uns 5 anos se você olhar a reforma que o Jorginho fez ele basicamente isentou todo mundo até esses salários mínimos de contribuir para a previdência o rombo da previdência em Santa Catarina piora ano a ano e o do Rio Grande do Sul ou fica estagnado ou cresce abaixo da inflação a queda em Santa Catarina aumenta só que óbvio Santa Catarina não tem um estoque de dívida de 200 reais da receita então quando eles perceberem a burrada que eles estão fazendo e não controlar a previdência já que em 2023 eles criaram talvez a única coisa certa do Tarso fez foi um fundo de previdência por capitalização que ele fez em 2018 para 2011 para poder utilizar os recursos dos dois fundos que o AODE tinha criado ou seja até a coisa boa que ele fez ele fez para meter a mão na grana dos fundos e poder gastar mais mas a gente fez isso em 2011 e 2023 Santa Catarina começou a pensar em uma previdência de capitalização que vai começar a funcionar em 2045 vai começar a ser relevante no gasto em 2045 então muitos liberais olham para Santa Catarina e são apaixonados poxa praia gente trabalhadora formalização no emprego segurança ICMS baixo está criando umas bombas relógios aí que é bom ficar de olho Falaste inclusive tem um tweet teu muito bom mostrando a cronologia dos desastres do Rio Grande do Sul ano a ano enchente seca deu um monte de coisa ruim em quase todos os anos dos últimos anos e agora veio essa baita enchente tu acha que o PIB vai ser bastante afetado o agro vai ser bastante afetado assim a recuperação via via receita vai ser bastante afetada da receita pública porque aparentemente a recuperação vai cair bastante a gente a gente estava em setembro passado tendo uma discussão sobre aumento de ICMS porque o ICMS de combustível telecomunicação e energia era de 30% no governo Sertori caiu para 25% aí o STF tinha determinado que em 2025 acabaria isso todos teriam que ser 17% Bolsonaro em 2022 foi lá e baixou via decreto 3 anos antes então o Rio Grande do Sul perdeu uma arrecadação muito forte para vocês terem uma ideia muita gente fala que o Rio Grande do Sul fechou as contas porque o governo federal mandou 2 bilhões de reais para combater a Covid não foi por isso todo mundo sabe que os estados fecharam em contas muito melhores porque o Senado proibiu de aumentar salário e a inflação e a inflação de 2021 bateu 70% no preço da gasolina combustível era 10% da arrecadação do estado passou a ser 20% ou seja você teve um aumento de 30% da arrecadação dos estados com gasto congelado teve nada a ver com o governo federal deu dinheiro aí pegou dinheiro da Covid para pagar aqui não foi simplesmente ali um um efeito trans e reverso de despesa congelada e aumentou a arrecadação por inflação eu acho que eu me perdi na sua pergunta sobre agora o prognóstico do Rio Grande do Sul de PIB não então a gente estava ali nessa arrecadação em torno de 50 bilhões de reais em outubro aí estava discutindo ICMS e de lá para cá o Rio Grande do Sul tinha melhorado bastante em termos de arrecadação a arrecadação saiu de 50 foi para 58 em março até aquele dado que eu estava comentando com o Fux que hoje é impossível de achar então ninguém vai poder me desmentir aqui porque os servidores da Secretaria da Fazenda estão debaixo d'água uma vergonha e a gente não tem dados públicos sobre isso mas estava em 53 podem confiar se duvidar eu tenho baixado aqui estava em 58 perdão a expectativa é que caia 14 bilhões de reais a arrecadação esse ano do governo estadual ou seja 14 bi é 14 bi de 58 então isso isso então é 20 e poucos por cento para a gente entender o que é 14 bilhões é metade de todo o gasto com o pessoal uma vez e meia o déficit da previdência uma vez e meia o gasto com segurança é quase quatro vezes o que o Rio Grande do Sul gasta com a dívida são 14 bilhões então a gente tem alguns monitoramentos por exemplo que mostram que a circulação de mercadorias em maio caiu 40% então a arrecadação de ICMS vai cair 40% arrecadação geralmente é 3 bilhões de reais por mês de ICMS que vai fechar em 40 no ano e mais alguns outros impostos de PVA da 5 bi enfim e aí a grande questão é até quando a gente vai sofrer esses efeitos porque o gramado e a serra vão perder turismo durante a alta temporada o aeroporto de Porto Alegre parado gera um prejuízo bastante relevante para a cidade circulação de mercadorias com pontes quebradas estradas que ruíram tudo isso vai levar um bom tempo para se recuperar tanto é que a discussão do governo do estado agora não é nem deixar de parar deixar de pagar a dívida eu preciso da ajuda para recompor receita senão vou ter que dar calote em funcionário público e aí e aí é bem complicado se você chegar para o policial que estava ali debaixo da água ajudando a resgatar para o bombeiro para o professor perder a escola ele fala cara vou ter que te pagar o salário de junho vou ter que te pagar em outubro vai voltar o que era antes que eles recebiam parceladinho lá parcelado e fazer um chequezinho consignado ali no Banrisul Banco que é estadual ainda as linhas de crédito profissionalismo público eu assim Felipe pô escolhas escolhas uma sociedade que por décadas escolheu um caminho escolheu de deixar escolheu de não só favorecer sempre a atuação do estado e inchaço da máquina e não investir tudo isso assim a gente não é coitada das pessoas a maior parte das pessoas não toma uma decisão vota numa urna mas as ideias que cercam essa sociedade é isso que a gente vai sofrer as consequências são décadas de escolhas políticas erradas e assim a infraestrutura fragilíssima que a gente tem fragilíssima não tem as máquinas desapareceram quebraram as máquinas de bombeamento estragado falta de responsabilidade não só de gestor público mas da própria sociedade que eu sou aqui eu acho assim eu fico triste mas por um lado eu acho que isso sirva de exemplo não só pra gente aqui mas pro Brasil entendeu tem consequências as ideias políticas que o país tem e isso serve inclusive pros bitcoiners doidos aí de internet que acham ah política não importa nada disso importa cara se tu mora numa região afetada importa a fu que o estado não investiu num dia que é adequado entendeu importa a foto a vida vai mudar bastante se tua casa foi inundada porque a infraestrutura estatal falhou a tal nível entendeu enfim então eu não sei se só um congelamento de despesas Felipe se o estado se a gente fizesse isso o governo do estado os três poderes os nossos amigos do judiciário aceitassem isso congelasse despesa do estado por cinco anos não daria uma baita de uma ajuda já seria espetacular eu acho que cinco anos é quase que o teto de gastos conseguiu sobreviver né o teto ele morre na medida em que a arrecadação federal cresce 30% naquele ano de 2021 que a gente estava comentando e e eu só posso gastar 10% a mais porque eu estou limitado ao teto então o problema o problema dessas políticas é que quando a coisa melhora um pouco você olha e fala pô eu não preciso da manutenção desse dique aí nem tá chovendo tanto eu não preciso ter essa esse teto de gasto aqui pô tá situação tranquilizou agora voltei até superávit pô pra que que eu preciso ter esse controle pra que que enfim eu preciso me preocupar se as coisas estão melhorando pra cá e pra lá e eu acho que o mais o mais triste que a gente tem nessa situação que o Rio Grande do Sul tá enfrentando é que a gente passou décadas sofrendo a gente passou mais de uma década vendo o efetivo da polícia cair de 30 mil pra 17 mil policiais a violência aumentando a educação uma desgraça no estado o estado que já foi baluarte da educação pública brasileira tudo infraestrutura precária o cara que mora no Rio Grande do Sul e vai pra São Paulo e vê uma rodovia em São Paulo ele volta e tem vergonha daquela rodovia que ele pega pra ir de Porto Alegre a Santa Maria porque é uma porcaria a infraestrutura que a gente tem no estado porque a educação era uma porcaria porque a saúde tava enfim a gente vê Santa Catarina gerando mais emprego até Paraná atraindo mais indústria e aí quando a gente começa a sentir que alguma coisa tá melhorando aí acontece essa sequência de eventos bizarra que o Júlio tava mencionando a gente tem pandemia em 2020 que se estende pra 2021 em 2022 a gente tem seca e eu digo sempre que a seca é o pior 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 não é enchente enchente causa um um efeito de vidas humanas e tal mas a destruição que a seca gera a longo prazo ela é maior do que a que a enchente vai gerar 2023 a gente tem seca e enchente e 2024 a gente tem enchente que era um ano em que o PIB do Rio Grande do Sul ia voltar a crescer 4.8 número dobro do que o Brasil vai crescer e agora a gente tem que torcer pra ficar em pelo menos zero porque se ficar abaixo de zero não é tão difícil agora só um último ponto pelo menos da minha parte nas questões de PIB eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma certa sorte e um grande azar de ter um governo como PT na presidência da república a primeira sorte é o fato de que eu em momento algum duvido ou duvidarei que o Lula vai ter pena de gastar pra reconstruir o Estado nunca nunca você vai me ouvir dizendo ah gastou pouco deu pouco crédito fez pouca coisa não o Lula nunca foi uma pessoa que teve pena de gastar ao contrário o Lula viu uma crise nos Estados Unidos ele falou preciso dar dinheiro pra empresário desculpa perfeita os liberais americanos estão em crise então por que que eu não posso dar dinheiro pra empresário aqui fazer meus esquemas basicamente isso e um ponto pesaroso é que a visão do atual governo federal é uma visão de que desenvolvimento é basicamente capital ou seja é uma visão que vem desde Marx óbvio de que basta eu acumular capital e eu vou gerar esse crescimento econômico é uma visão completamente torta porque você ignora o capital humano o capital subjetivo você ignora o potencial empreendedor das pessoas você ignora o papel dos indivíduos e você vai nessa vibe de ditadura militar governo Dilma com PAC de governo Lula e Dilma com PAC de que o problema do Brasil é que o juro tá em 7% se eu der juros a 0% vou investir muito não é assim que acontece não é assim que se gera desenvolvimento desenvolvimento depende de pessoas para ter uma ideia para pegar aquele dinheiro e produzir melhor do que o vizinho e conquistar mercado e crescer e enfim ser produtivo não é basicamente ter dinheiro não é basicamente criar dinheiro na impressora do Banco Central então eu acho que tem esse ponto positivo de que vai ter crédito vai ter dinheiro para obra vai ter isso e o ponto negativo é que só isso não vai ajudar o Rio Grande do Sul vai precisar e eu tenho um receio muito grande de que a migração aconteça pesadíssimo a gente sabe que não é só algo do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul não é o único estado brasileiro que perde população por exemplo da minha turma na faculdade dois terços está em São Paulo ou fazendo o mestrado nos Estados Unidos e depois vai voltar e vai para São Paulo não é um efeito só do Rio Grande do Sul mas o Rio Grande do Sul perde nomes bem relevantes perde uma classe média que poderia que que forma um capital humano grande no estado e que provavelmente vai ter mais incentivo para sair do estado nos próximos anos e eu acho que esse é o maior problema é mas isso também vamos ver vamos ver o que vai acontecer o principal seria um programa amplo de liberalização econômica para a parte especialmente de infraestrutura de conseguir delegar isso para a iniciativa privada de uma forma enfim ampla para vários setores e deixar a iniciativa privada reconstruir a nossa infraestrutura só que para isso você precisa ter segurança jurídica você precisa ter um governo que queira isso enfim outros pormenores que a gente vai trabalhar ao longo dos anos no Tapa porque queira ou não essa reconstrução infelizmente vai levar bastante tempo aqui no Tapa como tu sabe Felipe a gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais no nosso projeto para fazer perguntas para os nossos convidados tem a pergunta aqui do Arthur Weider ele na verdade fez três perguntas eu vou selecionar a primeira depois de fazer a segunda uma já foi respondida este novo arcabouço fiscal e reforma tributária aprovada do jeito que está na sua opinião trará mais ou menos riqueza para quem é mais produtivo a reforma tributária ela passou carregando vários defeitos que a gente já tinha a gente fala que a reforma ela vai ter a maior alíquota de IVA do mundo mas isso não foi criado na reforma isso já estava lá no máximo carregou vários defeitos como isenção para fulano isenção para ciclano isenção para zona franca isenção para isso e aquilo isso aumentou a alíquota final mas você tem uma simplificação e isso é positivo na tomada de decisão então quem é mais produtivo vai ter maior incentivo para para produzir pautado em lucro e menos em vou receber esse incentivo fiscal daqui vou produzir no interior do Ceará e não no interior do Rio Grande do Sul porque no interior do Ceará a Sudene me dá 75% de isenção sobre imposto de renda à pessoa jurídica e no interior do Rio Grande do Sul eu tenho que pagar mão de obra mais caro e eu não tenho esse benefício fiscal então citando aqui um exemplo muito óbvio da Grandene que continua com sede no Rio Grande do Sul mas está lá no interior do Ceará no horizonte em Sobral produzindo calçado por uma distorção tributária e a gente sabe que não está gerando riqueza relevante está gerando no máximo um emprego mediano ali no interior do Ceará se desse esse dinheiro para a população é provável que eles dariam um destino melhor do que esse arcabouço fiscal eu acho que ele é um teto de gastos piorado mas o pior não é o arcabouço o pior é o fato de que o governo cria uma regra e depois seis meses depois ele não consegue cumprir a regra que ele criou isso é a pior coisa possível e a gente já está vendo a IPCA mais seis e meio em 2035 para você ter uma ideia a IPCA mais seis e meio significa que em doze anos se você tem cem reais viram duzentos mantido o poder de conta o PIB brasileiro da última vez levou trinta e oito anos para dobrar em termos reais e ele vai aumentar essa distância então o seu dinheiro em doze anos dobra mas o PIB leva trinta e oito ou seja não não casa já que o dinheiro para pagar os seus juros vão ter que vir do pagador de impostos espoliado e IPCA tem que botar as aspas já é IPCA IPCA produtos selecionados pelo governo para compor a cesta básica eu acho assim você tem índices de inflação privados no Brasil e você tem vários bancos privados que que calculam índices não é o ideal tem alguma distorção sim você pode usar a base monetária de exemplo só que eu acho que o problema de usar a base monetária como inflação real é que você precisa descontar o crescimento da economia e depreciação porque a base monetária ela precisa considerar que algumas coisas se depreciam com o tempo então o valor enfim não é um cálculo também não existe um número mágico que você vai olhar no banco central e dizer é assim um pouco mais complicado do que isso a meu ver uma outra pergunta do Arthur Weiler quando vemos o total de arrecadação tributária a previdência federal estadual e municipal é ainda o que mais representa no bolo dos gastos cerca de 50% de tudo que se arrecada certo e mesmo com a reforma de alguns anos atrás precisaremos fazer outra pois continua deficitária se contarmos os gastos com pagamento de juros e rolagem que estão aumentando devido ao aumento da própria dívida qual conta é mais preocupante para você você falou um pouco sobre isso mas agora só para especificar qual que é a principal que te preocupa eu acho que o juros eles são mais preocupantes porque existe uma forma muito simples do governo resolver isso então a variação da dívida sobre o PIB é basicamente você soma o total pago em juros subtrai desse total pago em juros o crescimento do PIB superávit ou déficit nominal e a inflação então quando você faz essa ponta de pegar vamos supor a gente tem hoje 76 de dívida dá 10% dá 7,6 tira a inflação aí de 3,5 vai para 4,1 tira adiciona aí um déficit primário de 0,8 vai para 4,9 pega 2,4 de crescimento do PIB você vai dar uma dívida PIB variando 2,5 positivo como é que você resolve isso aumentando a inflação porque se eu pegar esse 7,6 que eu estou pagando mas eu tiver que descontar daí 8% de inflação pronto resolveu a minha dívida PIB e isso é muito preocupante a longo prazo porque a inflação é um imposto que incide majoritariamente sobre os mais pobres e a gente viu o efeito que isso tem na sociedade brasileira muita gente fala Brasil é um país muito desigual é óbvio que é desigual vocês passaram décadas imprimindo dinheiro roubando o pobre e dando incentivo fiscal para industrial e criar essa indústria que basicamente vive de explorar 200 milhões de otários e não tem medo de competir e aí aparece hoje o Lula para me dizer que tem livre comércio tem Instagram meu Deus se tivesse livre comércio não ia ter uma pessoa não ia ter aquele como é que é o vice-presidente do Lula o Alckmin o Alckmin o Zalincar da Coteminas o cara nunca nunca produziu um prego sem incentivo fiscal do governo nunca produziu nada de forma eficiente sempre incentivo fiscal incentivo fiscal incentivo fiscal não dá assim não dá bom desculpa termino não não tem coisas que são inexplicáveis no Brasil o sindicato a favor da desigualdade é encabeçado pelo Guilherme Boulos que diz que combate a desigualdade porra cara mas tu tá ali defendendo criar uma indústria forte dar dinheiro subsidiário pra a mesma empreiteira de sempre pra mesma história de sempre dar dinheiro pra Fiesp aí vem a Fiesp e pega lá ah mas tem que reduzir o custo da energia aí faz a MP579 cria aquela bagunça gera 100 bilhões de reais de prejuízo dois anos depois tá a Fiesp na Paulista dizendo eu não vou pagar o pato eu não vou pagar essa conta não porra claro que você não vai vai sair do meu bolso vai sair do bolso do trouxa que vive nesse país não pode comprar um produto externo porque tem 92% de imposto de importação pra privilegiar meia dúzia de industrial incompetente que o governo diz ah mas muita desigualdade o Brasil claro para de dar dinheiro pra esse cara ele não sabe produzir porra ele não sabe produzir é que tu tá presumindo que eles tem alguma intenção eles o PT e companhia tem alguma intenção em resolver o problema tem aquela frase do Lula mesmo falou o pessoal sobe entre as várias maravilhosas frases dele ele falou faz uns meses o pessoal acende vida para de votar no PT é uma merda pra eles pra eles é ficar bom do jeito que tá é isso que a população tem que acordar esses caras vivem do sistema ser da maneira que é eles não tem incentivo econômico político de transformar de liberalizar a gente fica falando de política pública isso um monte de coisa que tem pra fazer e tal na prática liberdade com baixos impostos e segurança jurídica e segurança pública resolve 95% problemas o sonho desses caras é aquela aquela parte clássica do 1974 quando você tem anúncio da ração de chocolate que vai pra 25 gramas aí você fica pensando mas não era 40 semana passada como é que subiu pra 25 mas a picanha era tanto aí subiu agora pra não sei o que mas me prometeram me prometeram picanha só entregar a metade primeira metade a gente tem tem algumas esperanças pra gente não terminar aqui tem algumas esperanças mas é dois anos de governo um ano e cinco meses tem mais tem mais coisa pela frente tem mais por aí é aquele meme do Homer Simpson lá né esse é o pior até agora a tarde que vem mais mas tem mas isso é o legal eu sou um otimista tá eu fico aqui falando 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 mal do governo você quer comprar de Bitcoin claro cara sim quer comprar IPCA mais mais isso e acreditar eu já eu tive essa discussão com amigos do mercado financeiro e tal compra IPCA baita oportunidade e um mês antes o cara tá dizendo tem que ir embora desse país cara sim ou um ou outro entendeu tu acredita que o governo vai pagar o teu IPCA mais X daqui a 30 anos então tu não acha que o país vai acabar tem que escolher agora fora isso cara realmente Bitcoin perfeito só o fato de ocupar o tempo estudando uma moeda que tá fora do controle desses filha da puta já é uma já é um alento e é outra coisa cara isso aqui que a gente tá fazendo tem várias outras iniciativas isso não existia antes eu tenho esperança que a população veja esse tipo de conteúdo e comece a mudar de opinião eu acho que já vem mudando né Hermes pô Brasil lá de 2000 era muito diferente muito mais coletivista e pró Lula e companhia então estamos melhores estamos melhores só que a gente não eu tô vendo eu tô vendo um desespero muito grande de uma galera pra dizer ah mas não estavam pedindo estado mínimo não sei o que era estado mínimo agora estão pedindo estado máximo cara ninguém tá pedindo seu estado máximo as pessoas estão dizendo essa porcaria aí que eu tô pagando seis meses do ano não serviu pra nada sai da minha vida só é isso aí o cara tá lá não porque eu tava certo eu votei aqui eu fiz muito pra ajudar eu votei eu fui lá na caixinha mágica do TSE apertei os números eu sou virtuoso pra caramba é que isso aí era isso aí isso é como diz o cara que é o Flávio Garaj que é um baita perfil ele fala esses aí são só os desempregados de sempre no Twitter o Flávio o Flávio é um cara que veio pro Rio de Janeiro aí ficou em Jacarepaguá na casa do amigo dele aí eu convidei ele pra vir aqui no Leblon Ipanema o cara apaixonou pro Rio de Janeiro olha você vê que é possível existe existe um mundo melhor a gente tava falando antes de começar a gravação existe um mundo melhor mas ele é muito caro esse é o problema quem sabe um dia tu convença eu e o Fux que esse lugar é legal de visitar eu gosto eu gosto do Rio de Janeiro eu confesso a vocês que nessa situação eu pensei em voltar pra Porto Alegre finalzinho desse ano ou mais ali pra agosto especialmente pra ficar perto da família e tal eu não vou conseguir por questões de trabalho porque enfim eu tô com a empresa aqui a gente tem investidor precisa estar perto mas tá nos meus planos em algum momento voltar a Porto Alegre é uma cidade que eu adoro eu sempre brinco que é a melhor cidade dos anos 70 porque Porto Alegre parece que parou no tempo mas era boa se a gente vivesse em 1970 Porto Alegre seria ótimo mas eu gosto muito porque quando você faz amigos e você vive essa rotina de cidade você final de semana você vai pra casa de amigos não tem esse negócio de ir pra balada de ir aqui no Rio de Janeiro na Pedra do Sal aquele monte de gente esquisita bem estranho não é um clima mais interessante mais a ver comigo eu vou acabar voltando pra Porto Alegre só não consigo precisar agora eu tenho muito bem eu gosto eu gosto dessa cidade eu acho uma cidade eu gosto especialmente que é a cidade arborizada e tem gente bonita isso pra mim é um dos dois critérios muito importantes pra decidir onde morar mas olha lá eu moro em Ipanema então esses dois critérios batem aqui é pega bem só que aí tem o Rio na volta só tem turista só tem turista o Instagram do Paulo Fux não pra ver gente bonita também pra ver gente bonita mas principalmente pra ver árvores tem um highlight as árvores de Porto Alegre eu já falei muito mal de Porto Alegre mas não é o momento de falar mal de Porto Alegre agora eu quero que ajudem em Porto Alegre eu já morei muito tempo em Porto Alegre eu gosto muito do interior do Rio Grande do Sul não gosto da cidade de Porto Alegre mas devo muito a ela tudo que eu sei profissionalmente hoje eu aprendi em Porto Alegre então devo muito a ela ajuda em Porto Alegre até como um recado final aqui tem vários institutos pra poder ajudar nessa situação porque lá no início de maio tava muito todo mundo pilhado vamos ajudar vamos ajudar mas precisa muito de ajuda ainda é assim a quantidade de relatos de tragédia agora que a água tá baixando estamos gravando aqui no dia 21 de maio esse episódio vai ao ar lá no fim de maio então lá no fim de maio também vai precisar de ajuda porque a água baixando as pessoas estão entrando nessas casas e estão vendo que não tem nada um dos meus clientes que fica na região do Vale do Taquari tava me falando que uma conhecida dele tinha um negócio perto do Rio Taquari que ela não vai nem entrar no negócio pra ver o que ficou lá dentro ela já tá procurando um lugar pra alugar um lugar mais alto pra começar a reconstruir dali porque não adianta não vai nem olhar o que ficou que já era acabou tudo não tem computador não tem nada lá dentro então isso eu falei um problema material aqui né mas existem muitos problemas de vida e de pessoas que não tem nem como recomeçar né então por favor ajudem as instituições a gente vai deixar uns links ali nas nossas notas do episódio pra quem puder doar que são conhecidos nossos que vai precisar muito então hoje eu não vou falar mal de Porto Alegre excepcionalmente nos próximos episódios do Rio Grande do Sul eu não vou falar mal de Porto Alegre mas embora eu tenha muita coisa pra falar mal de Porto Alegre eu não poderia falar mal de Porto Alegre cidade que eu morei dois anos e fiz churrasco por cento e oito finais de semana seguidos eu lembro cara eu ia tinha vez que eu ia pro rolê no sábado voltar pra casa domingo seis horas da manhã ficava ali na porta do Zafra esperando abrir pra fazer um churrasco antes de dormir foram tempos mais simples teve teve churrasco que a gente começou sete horas da noite do sábado e terminou onze horas da noite domingo acho que umas quinze vezes no Zafra e reabasteci pra continuar o negócio cidade maravilhosa jamais jamais você me verá falando mal é meio depressivo é é um pouco feia é é mas sim mas vale a pena eu te agradeço cara pelo teu tempo pra tu dividir o teu conhecimento conosco aqui sempre muito bom falar contigo divulga aí pra nós as tuas redes sociais pra quem ainda não te segue e uma dica de livro por favor minhas redes sociais eu não costumo usar muito o instagram eu acho que o twitter ali filipe underline Hermes já é já é o suficiente eu gosto um pouco do twitter é uma rede social de maluco mas eu gosto de participar lá cara livro livro é um negócio mais complicado porque eu sou chato de leitura tanto quanto eu sou chato falando de contas públicas é um negócio meio assim o último livro que eu li aqui foi a biografia do do safra eu acho um case espetacular ali de brasil mas eu vou eu vou insistir num livro que que pra mim é uma obra prima de história brasileira e é um caso que eu gosto muito inclusive no blog trends a gente vai ter começo de junho um curso meu chamado a história da moeda no brasil e eu queria recomendar esse livro sobre economia brasileira nesse século chama-se anatomia de uma tragédia são três jornalistas do valor econômico que enfim não vou fazer também a piada de que o o valor é o único jornal de negócio comunista do mundo não vou elogiar os jornalistas eu vou elogiar os jornalistas porque é um trabalho primoroso que eles fazem e eles pegam ali desde 2002 até a tragédia da grande depressão brasileira de 2014 muita gente fala não porque a crise começou quando o Aécio perdeu a eleição e aí ele foi lá e provocou a crise não isso é mentira a economia brasileira estava em recessão desde o meio de 2014 e a Dilma disse e cumpriu fez o diabo para vencer a eleição e levou a gente para esse buraco o livro vai relatar a história brasileira de uma forma fantástica e vale a pena a gente dar uma olhada porque como tem uma frase tem uma frase que é falsamente atribuída ao Talleyrand que era o ministro das relações exteriores da França falava sobre o retorno da da monarquia francesa que é eu vou fazer a citação errada aqui mas a frase é mais ou menos eles não aprenderam nada eles não esqueceram nada eu acho que essa frase funciona muito bem com o outro Luiz que a galera apelida de Luiz 51 não Luiz 14 mas eu não quero entrar nessa nessa questão pessoal aí mas é muito isso eu acho que o PT não aprendeu nada e não esqueceu nada e a gente está vendo salvo raríssimas exceções a gente está vendo algo que a gente não viu antes a gente está vendo aí demissão na Petrobras para construir estaleiro para a gente tentar pela 18ª vez construir a indústria naval a gente está tendo de novo que é retomar o Comperge Abreu e Lima aquelas desgraças eu ganharia mais cara do mundo 20 bilhões de dólares para construir aquilo e e é interessante isso é um pouco da história do país e e aí fica a minha sugestão primeiro você lê a anatomia de uma tragédia você entende o Brasil depois você lê o padrão Bitcoin para você entender a solução top muito obrigado Hermes até uma próxima maravilha obrigado pelo convite pessoal valeu até mais muito bem pessoal já que você ficou até aqui agradeço a audiência e se você gostou do episódio e quer ajudar esse país a ser mais livre a gente não ficar sujeito a esse esquema esse esquemão em Brasília divulgue o episódio ajude o Tapa a crescer e bora lá vamos libertar esse país e ajude o Tapa da Mãe Invisível a espalhar este nosso conteúdo mande este episódio para os seus amigos e também avalie dando like ou na plataforma de podcast dando as estrelinhas ou like não sei como é na tua plataforma de podcast que nos ajuda demais e também pode dar um upgrade na ajuda que é acessando tapadamãe invisível .com.br barra comunidade faça a sua contribuição mensal e ganhe a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundão que prezam pela liberdade e se encontram na nossa comunidade do Tapa da Mãe Invisível eu te vejo por lá eu e o Paulo Fux nós te vemos por lá porque é muito divertido a nossa comunidade e muito obrigado pela sua audiência até uma próxima tchau tchau tchau